Cestinha! Chegou! Tá danado! Cestinha! E outra cestinha! E mais uma cestinha! 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 Chegou! Cestinha! E outra cestinha! Chegou! Atenção! Preparar para o barraio! O homem vai pra frente! Agora que vai o homem, viu? A dama fica! Balanho! Balança esse balanho! Balança! Balanho! E outro balanho! Eita balanhão! Balanho! Olha o doido! Balanho! Bora! Balanho! 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 Chegou! Balanho! 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 E outro balanho! 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 Tá bom, balanho! 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 Tá bom! Tá bom! Balanho! 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 Balanho E mais um balanho Balanho Chegou Segue o passeio à direita E olha a animação Acordazinho Olha a cobrinha É mentira Olha o seu cabra Olha o pai da moça É mentira Segue Olha a fotografia Parou Tiro Segue Vai seguindo E quando chegar em seus lugares Balanço Vai seguindo Esse é o Arraia Social 2016 Menino E olha a animação Chegou a balança A rocha Atenção As palminhas Tchau, 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 tchau Atenção o cavaleiro, viu? O cavaleiro vai dar uma papinha atrás da dama na frente Chame, cavaleiros Volta Atenção Chame, damas Vai as damas agora Vai balançando Vai balançando Atenção 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 Preparar para o túnel Cavaleiro por dentro Dama por fora O túnel Isso Isso Vai começar aqui na frente Já Vai seguindo Vem, vamos lá Vem, vamos lá Vem, vamos lá Amorim! Eita, tu e o grande da gota! Segura o chapéu! Bora! Vai lá, filha! Basta o mano embaixo e vai! Vai! Vai passando e formando! Forma o punho! Passa e forma! Forma com os outros caçais! Vai! Passa! Passa! Passa, filha! Aqui! Forma aqui! Vamos para os outros caçais! Passa! Passa! Tudo bem? Vamos! 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 As palminhas! Já, já, já! Atenção, cavaleiros! Preparar para o beijo! Vá das aqui, cavaleiros! Vá das aqui, vem para o meio! E vira para sua dama! izinharia! Isso! Vira para a sua dama! Veijou! Veja a mão da dama e volta! Veijou! Volta! Volta Volta Vamos de novo Preste atenção Preparado para o beijão Chega no meio Isso Atenção Beijo Viva você Esse trabalho é aqui no meio Cadê quando eu vou cavaleiro? Vai lá Arrocha Segue o passeio à direita E olha a animação Segue Olha a cobrinha É a animação Segue Luiz Olha o pai da moça É a animação Segue Vai seguindo Vai seguindo Atenção Vamos fazer o caracol Já Puxa o caracol Não solta a mão não Segura Segura Tá bom Tá bonito Tá bonito E o patô Não vai ficar isolado Agora Tá bonito Isso E se enrola Esse caracol Não sei como Mas ele se enrola Isso Tá bonito Com a roça Associada E o desejo Tá bonito Atenção Atenção Olha a fotografia! Olha a fotografia! Isso, roda à direita. Roda à esquerda. Atenção. Balancei com sua dama. E segue o passeio, a direita. Segue. Cala bem por dentro, dava por fora. Segue o passeio. Aúl indo. Vai seguindo. Atenção. Quando chegar em seus lugares, balancei. Vai seguindo. Balancei, balança. Nas palminhas. Tchá, 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 tchá. Atenção. Nas palminhas. Vai. Tchá, 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 tchá. A faixa mais para trás. A faixa mais. Isso. Atenção. Atenção. Raio do milho. Dança no cinto. Dança. Segura. Essa raiva do milho está bonita demais. E aí, menino. Tá bonita. Tá bonita. Tá bonita. Tá bonita. Atenção. E aí, do milho. Dança com a rainha. Segura. Segura. Ei, 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 ei. Tá bonita demais. Em seus lugares. Vamos fazer a vassoura agora. Cavaleiro. Dança lá no meio com a vassoura. Esse cavaleiro está retado. Olha a barba dele. Vamos lá. Duas bravas aqui. Senta aqui, Adriana. Vai lá. Cavaleiro. Escolha aqui, cavaleiro. Escolha aqui. Dá a vassoura um e dá-se com a outra. Em seis lugares. Dois cavaleiros aqui. Andinho. Andinho. Vai, Andinho. Escolhe. Eita. Praça com a vassoura. Vamos lá. Em seis lugares. Dois levas aqui agora. Eita. Fica aí. Vai lá. Escolha aí, Andinho. Vai na safaia. Pra escolher. Eita. Ela já foi ligeira. Uhul. Em seis lugares. Dois cavaleiros aqui. Lilio e Amando. Vai lá. Uhul. Da da minha animada. Uhul. Em seis lugares. Dois levas lá. Você. Você aí. Olha aí, cavaleiro. Eu vou te ver. Isso. Gravação. Valeu, meu amigo. Aí. Tem gravado. Quando ele estiver bem velhinho. A gente tem a coisa mais linda do mundo, é a cultura E a gente tem a coisa mais linda do mundo Em seus lugares Só Pernambuco É o mesmo que a gente faz lá em Pernambuco Vamos usar nós aqui A rainha Será que é linda? É linda E essa é a verdade É ou não é Eu tenho o que te falar Olha Eita 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 Tranquilo Tranquilo Eita 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 Dois galanes Estão aqui Valeu Valeu Estou aqui Vem 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 Dois galanes Duas das Da Uais aqui E daí Vá lá, vá lá, vá lá, vá lá, vá lá nessa praia, escolha aí, cabanelho. Come, entrega a vassoura a uma, isso, não tem uma vassoura, que limpação é essa? Em seus lugares, dois cabarelos aqui. Eita, vinha, já é desculpa, vá lá, já é desculpa. Escolha aí agora, eita, mas é tão bom. Pega os olhos, tem certeza do caralho. Vamos com as damas, vamos aqui. Sanda Zepa, que ruidinha aqui, vá lá. Ei, vai pra lá, é pra eles coelherem, vai dançando a saia. Vá lá na saia. Vá lá na saia. Então, eu vou dançar com a vassoura. Seja bem. Vem seus lugares. Vá lá. Vá lá. Vá lá. Vá lá na saia. Cuidado com a mão. Eita. Esse olho tá demais. Vamos pegar dois, estamos com esse olho aqui. Deixa eu ver o que é. Vá lá na saia. Vá lá na saia. Pega o peito certo. Eita. Vá lá na saí. Suede難o. Vai. Mande o cigarro. Venha aqui. Eita. Eita. Vamo com vontade. Alman. A miesteram ORDIS. Vá lá na saia. Vamos lá na saia. Vem aqui, vinha, dá força, dano, seu caminho, vai lá, vai dar luz, em seis lugares, vai mais duas, vamos aqui, vai lá, cida, vai lá, doida, cida, arrocha, vai estar aqui agora, vai na sua sal, cida, isso, balança, eita, segura, em seis lugares, volta, vamos com esse cavaleiro aqui, olha o senhor aqui, vaqueiro, vai lá, doente, aqui, vai lá, espalha aí, assim, eita, que ela pegou o vaqueiro, em seis lugares, volta, vamos com os dramas agora, eita, vai lá, eita, vai lá, vai lá, espalha aí, carvareiro, tá bonito, balança, vinha, 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 v Agora a gente vai fazer a dança com o bicho, viu? Enquanto isso, só quando eu posso dar uma pausa aí. Isso. Valeu. Landa entrega o bicho fêmea, Amanda entrega o bicho macho. Certo? Já votamos. Valeu.